Oi meninas, hoje eu estou vindo com uma make com um olho preto, um preto esfumado, ele é um pouquinho difícil de fazer, um pouquinho só, mas seguindo passo a passo a gente consegue, vamos usar dois tons de sombra, um preto e um marrom um pouquinho mais escuro, iluminar abaixo da sobrancelha, lápis preto, rímel e um batom nudezinho E é bem fácil de fazer, bom, olho preto é noite né meninas, é balada, é festa, é noite tá? Então pra você que gosta de um olho preto, vamos lá, a primeira dica pra um olho preto é que a pele tem que estar muito bem preparada, sua pele tem que estar sempre bem preparada, não adianta você só passar pó e fazer um olho preto, porque vai dar a impressão de que você está com um olho sujo Tá? Então antes de fazer o olho preto, prepara bem a pele, tá? Se você fica com medo de sujar aqui abaixo do olho, prepara a pele depois, você pode preparar depois Eu nunca preparei pele depois, porque eu acho que se a gente passa base em um lugar errado, borra alguma coisa, acaba com tudo e enfim Então eu preparo a pele antes e depois faço o olho, tá? Então é super fácil de fazer, eu vou dar um zoom pra ficar mais fácil de vocês enxergarem O que eu estou fazendo, tá? Então a gente vai começar passando um primer nas pálpebras, tá? O meu é esse aqui do Boticário, do Make B, aquele que eu sempre uso E a gente passa em toda a pálpebra, tá? Onde eu vou jogar aqui pra cima também no côncavo, não tem problema Tá bom? Ó, vou passar aqui no côncavo porque a gente vai esfumar com uma sombra marrom no côncavo, tá? Então eu decidi fazer esse, dar uma esfumadinha com um marrom, na verdade é um marrom quase preto, tá? Um marrom escuro Porque se eu passar só, eu já fiz, eu passei só, uma vez eu passei só o preto na pálpebra e o preto é muito difícil de esfumar E aí eu tentei esfumar as bordas, enfim, não ficou, não gostei, não achei que ficou muito legal, tá? Então dessa vez eu fiz com esse marronzinho e ficou super bonito A dica que eu dou pra vocês, pra passar o pretinho na pálpebra e não sujar aqui embaixo Pra não acumular aquela sombra preta aqui embaixo Muita gente que faz o olho preto fala Ai, mas toda vez que eu faço um olho preto parece que eu tô com olheiras, tá? A dica é usar um pincel bem pequenininho e durinho, tá? Esse aqui é daquele meu kit de pincéis, daquele de réplica da Serima, que vem 13 pincéis, tá? Eu já fiz um vídeo sobre pincéis, se você não viu, dá uma procuradinha no meu canal que tem um vídeo bem legal sobre pincéis Tá? A dica é usar esse pincel aqui, tá bom? Mas não é com ele que a gente começa A gente vai começar passando na pálpebra e no côncavo É uma sombra, é um tom de marrom É só um tom mais escuro que a minha pele, tá? Então, se você for mais morena, passa sempre um tom mais escuro que a sua pele, tá bom? É só pra fazer uma base desse preto que a gente vai jogar por cima, tá? Esse aqui é uma sombra do Duda Molinos e a minha cor é a Craft, tá bom? Com um pincelzinho maciozinho de esfumar, eu vou aplicar na pálpebra toda e no côncavo, tá? Sempre dá uma batidinha pra tirar o excesso, meninas É só pra fazer uma base desse preto que vem aí, tá? Pode passar aqui no côncavo também, porque a gente vai esfumar A gente vai esfumar esse marrom mais escuro no côncavo, tá? Passada essa sombra, agora a gente vem com aquele pincel pequenininho e durinho E eu vou usar essa sombra preta aqui dessa minha paleta de 120 cores Eu vou usar essa sombra preta opaca, tá? Essa daqui E vou passar em toda a minha pálpebra móvel, tá? Bem lente aos cílios, tá? Pra não ficar aquele branquinho Pode passar aqui também no canto interno do olho Nossa, só porque eu falei pra vocês que não suja, sujou tudo, né? Vocês estão vendo? Mas não tem nada não, meninas Depois a gente vem com... Depois a gente vem com o corretivo e passa por cima, tá? Não tem problema não É o ventilador, porque eu tô com o ventilador aqui, tá calor Ó, tá, meninas? Só... Só na pálpebra móvel, tá? Pra mim também é um desafio estar fazendo um vídeo de sombra... Usando sombra preta, porque a sombra preta é muito... É muito difícil de se trabalhar, muito difícil mesmo Muita gente fala que... É... Que você sempre cotonete é salva a gente nas horas que a gente precisa, tá? Cotonete sempre, tá, meninas? E vamos continuar aplicando o pretinho aqui Sempre dá batidinhas pra eu tirar o excesso, tá? Dessa sombra preta E eu vou vir embaixo também, rente aos cílios inferiores E também vou passar essa sombra, tá? Pode pegar aqui do... Do cantinho interno, tá? Não tem problema, porque é pro olho ficar todo preto mesmo, tá? Só fazer uma correçãozinha aqui Tá? Ó, passei embaixo também Então passei em cima e embaixo E deixei bem pretão, tá? Então é isso aqui mesmo, tá, meninas? O olho bem preto em cima e embaixo, tá? Agora com o pincel de côncavo Eu vou pegar um marrom Um tom mais escuro também Dois tons mais escuros que a pele Eu vou usar esse aqui, tá? Da minha paleta de 120 cores também Com o pincel pontudinho e macio Eu vou usar esse de côncavo da Macrylan Que eu tenho, porque o único que eu tenho é esse E vou começar aqui Do cantinho externo, tá? Até o cantinho interno Em cima dessa borda preta, tá? Pode trazer até aqui o cantinho interno Tá? Ó Gente, olha essa sombra preta É um uó Mas fica lindo também, né? Um olho preto assim, bem bonito Também fica lindo, tá? Então, ó Do canto externo Até o canto interno Pode trazer até o canto interno, tá? Nessa borda do preto aqui, tá? Tá vendo? Aplicado A gente vai vir com um pincelzinho Primeiro a gente vem com um pincel pequeno De esfumar, tá? E vamos, ó Dar uma esfumadinha, tá? E levando pra cima Esfuma aqui também No cantinho interno, tá? Mas o mais importante De tá bem esfumadinho É esse cantinho externo Que é o que Que mais vai ficar visível, tá? Ó Tá? Ó Jogando pra cima Tá vendo, meninas? Vocês arrasarem aí Com um olho bem pretão Lindas Sexes Ó, agora eu vou pegar esse pincel De esfumar também o maior E vou esfumar E vou esfumar, tá? Do canto externo Até o canto interno Jogo pra cima Ó Tá vendo? Ficou bem esfumadinho, né? Agora eu vou iluminar Abaixo da sobrancelha Com o lápis da Light Up Da Contém o Grama E com o pincel de Cervas Sintéticas Esse aqui da Macrilante Corretivo Eu vou espalhar E com esse mesmo pincel E com esse mesmo pincel Eu vou pegar uma sombra Dessa paletinha aqui De quatro cores Da Maybelline E eu vou usar Essa sombrinha aqui Bem clarinha, tá? É quase um Um bege Ela é bem bonita Essa sombra E eu vou passar Aqui por cima, tá? Só por cima do Do lápis Da Contém o meu Ó Vai ficar Bem iluminadinho Abaixo da sombra Que vai levantar O olhar E aí eu venho E dou mais uma esfumadinha Tá? Ó Tá? E é isso, meninas Agora eu vou passar Um lápis preto Na linha d'água Esse é o Duo Da Natura É lápis Para os olhos E Para a manhã Passar na linha d'água Sempre quando vocês Fizerem Um olho preto É Sempre passa Um lápis preto Na linha d'água Porque se você Não passar um lápis preto Se você não passar nada Seu olho vai ficar Muito grande Com a pressão de muito grande E de Vai dar uma impressão Vai abrir mais O seu olhar E vai ficar feio Da impressão Seu olho tá sujo Tá? Então eu vou vir Com um pouquinho De corretivo Tá? Agora Com esse dedo aqui Que é um Que tá limpo Mais ou menos limpo E vou passar um pouquinho De corretivo aqui Aqui embaixo Tá? Ó E com o pincel De base Eu vou espalhar Só um pouquinho Tá, meninas E se passar muito Também Fica muito pesado Dá a impressão De sujo Aí vai dar A impressão De alheira Também, né? Então tem que ser Bem pouquinho Sempre aqui no cantinho Interno do olho Sempre fica um pouquinho Mais de soma Você pode vir com o cotonete E tirando E tirando Aquele excesso Também Tá? Ó Tira aquele excesso Que fica aqui Tá? Que também Dá a impressão De olheira E depois Só vem aqui Só pra ficar bem certinho O som Deu ficar bem certinho Aqui, tá? Não ficar aqui Dando aquela impressão De olhar Tá, meninas? E agora eu vou Passar o rímel Pra completar o look Porque tem que ficar com Os cílios Bem Bem à mostra Se você quiser Pôr cílios postiços Pode Eu não gosto De cílios postiços Então Eu vou usar Essa máscara Que eu tô usando Pela primeira vez Que é o Super Shock Max Da Avon E eu tô adorando Muito bom Adorei Adorei essa máscara Ela deixa os cílios Bem grande mesmo Alonga E dá bastante volume Gostei bastante, tá? Pode caprichar Na máscara De baixo pra cima De cima pra baixo Alonga Embaixo também, tá? E o look tá pronto É... Bom Então O look final é esse Eu espero que vocês tenham gostado Deixa eu tirar o zoom aqui E o look final é esse Eu espero que vocês tenham gostado Tá? Eu espero que vocês consigam fazer Essa make Ela é um pouquinho mais Como eu falei Ela é um pouquinho mais difícil É... Só que você A gente Usando essa técnica De pôr um marronzinho Esfumado no côncavo É... Fica bem mais fácil Porque não dá aquela impressão De olho sujo, tá? Então é bem mais válido A gente usar assim Desculpa É assim Bem mais válido A gente usar essa sombra marrom Pra esfumar o côncavo Pra ela ficar só aquele pretão Assim que dá Assim impressão de De olho sujo, tá? Então Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo, tá? Eu espero que vocês tenham gostado Da make Eu espero que vocês consigam Fazer aí na casinha Na casa de vocês É... A de subotomania Às vezes De falar coisas Num diminutivo Bista, né? Então eu espero que vocês Consigam fazer em casa Aí Reproduzir esse... Essa make Aí em casa Tá? E que vocês gostem Que fiquem lindas, tá? Se você gostou do meu vídeo Clique em gostei Pra me ajudar na divulgação Se inscreve no meu canal Que fica aqui em cima Toda semana tem vídeo novo Toda semana tem make nova Tá? E dê uma passadinha lá no meu blog No Beleza Feminina Vou deixar o link aqui embaixo Pra... Já pra ficar mais fácil Pra ir direto E obrigado por terem assistido O meu vídeo Um grande beijo Fiquem com Deus Tchau E até o próximo vídeo Tchau